E aí Reno veneno alguma coisa Nossa Ponto azul pega Ponto azul pega Nossa ele quebrou Ah aqui eu pego Aqui eu pego Tá indo S Tá fudido, tá se fechando muito Ficou Tá no chão Vai tá no chão MAMAS Nossa O que foi isso mano Eita que chapuletada Eu tenho veneno tem 4 Eu tenho veneno tem 4 Eu tenho veneno Tamo com ele aqui Tamo com ele aqui Puta que pariu Quem tem veneno monta 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 pra sair ele Bora, 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 bora Eu dou o veneno também Vem galo E agora vei Eu vou tacar um veneno na boca Hum, nem da pra alcançar pra Eu queria botar stack nele vei me deu não Vem alto ataque Boa, boa, manda o veneno, manda o veneno, manda o veneno Boa, 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 boa Prendi Vou ter prender em 2, tá? Vou prender em 2, calma aí Prendi Eu vou ter em 5 Tem veneno, usa veneno, usa veneno Vou prender, prendi Vou prender, vou prender Vou prender Nossa, ele tá quase chegando na bolha Vou prender, prendi Vou prender em 2 Prendi também, prendi Prendi, prendi Prendi, prendi Só prendi, só prendi Prendi, prendi Caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu Caiu, caiu Caiu Oh, oh Oh, oh! 1H entreguei! 2H entreguei! Caralho, mano! Não! C7M! Ai, boa, gurizada! Desmontaram? Desmontaram? Eita, muitos, muitos, muitos aqui, gurizada! Vem, vem, vem! Vem aqui pra ajudar, vem aqui pra ajudar! Ai, caralho, cadê quem que tá morrendo? Vem, vem, vem! Vou clafar todos eles aqui, vem! Vem, na cobreana! Boa! Boa, 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 boa! Venendo um cara aí! Perfeito! Pro Bowie! Cuidado com o machadão, cuidado com o machadão! Tem nas costas, tá? Quem que é o healer, tem que o healer! Ajuda a Bianca! Tem que olhar pro E, tem que olhar pro E! Tem que olhar pro E, tem que olhar pro E! Tem que olhar pro E, Dani! Ah! São muitos, velho! Pra cima da ponte, pra cima da ponte! É outra PP, outra PP! Eles tão correndo! Eles tão correndo, eles tão correndo! Vem puxando, vem puxando, vem puxando, vem puxando o que? Não para de puxar! Não para de puxar! Eles tão mau, eles tão mau! Eles tão mau, eles tão mau! Continua puxando! Ajuda a cura no valve aqui! Cabriano em 3, tá? Olha, o healer é o Wara Lack Mata esse Esse Frost, mata o de top Boa, boa, boa Finaliza, boa Agora o Fire, o Fire Outro Frost, outro Frost, os dois juntos Mata, mata, mata Cura, cura pra gente Tá, olha o Dessandra, no meio de vocês Dessandra, Dessandra Oh, vocês estão com o Infernal No meio de outra gente, Júnior, sai Júnior Sai Júnior, sai Júnior, sai Júnior Sai do meio da gente, sai do meio da gente Beleza, beleza, Fox Fox Mata o Fox 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 Fox, veneno, veneno Quem tá com veneno, quem tá com veneno Pra eu morrer mais rápido Morre cara, demônio Tá, derramando o Luciano ali Júnior Deve, deixa o caralho, mano Que cara, mano, descuidado Esse maluco tá com o Luciano Esse moleque, tá com o Luciano Esse moleque, olha o Arcanos Que tá defendendo Boa Contou outro, botou o Machadão Eles montaram o Machadão, tá tringado Estão lutando, estão lutando, estão lutando. Não, não, não. Quem que é? Quem que é o alvo? Sir Lauren, estou vendo, estou vendo, estou vendo. O Salário morreu, estou fazendo. O Salário morreu. Sir Lauren, tadinho, 8-3, 8-3 aqui. Sir Lauren. Sir Lauren. Morreu, morreu, morreu. Nice, 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 nice. Cuida eles, estão luteando aqui. É, mata os outros que estão luteando. Não atrasaram aqui, não atrasaram aqui. Não atrasaram aqui, não atrasaram aqui. Não pingue, não pingue. Dois, tem um de Javali Spectral. Javali Spectral e KT-8. É o do pingue, ignora qualquer coisa. Tá, fala o nome, fala o nome, fala o nome. Damerson, Damerson, ele é o pingue, ele é o pingue. Tá de KT-8. A bolha dele, a bolha dele, tá bom. Prendi, prendi ele aqui, prendi ele aqui. Prendi. Pô, nem bater, piado. Prendi. 5M. 5M, boa, boa, boa. Prendi. Bate, 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 bate. Veneno, taca veneno, taca veneno. Tem que ganhar, né? Tem que salvar esses caras, velho. Cadê? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar, né? Olha, tem bolsa 8.3 Masterpiece. Que isso? Esse tipo de meme. Não traçou. Não traçou. Tem que ganhar, né? Ainda tem um massa atrás da gente. Vocês ouviram, né? Não sei. Ué, tô passando uma calma, velho. Não sei, eu sei, mas não preciso saber da bank agora. Não sei. Ó, presta atenção. Ficou pronto. Lá da bank, 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 lá da bank. Tá segurando um meme, tô segurando um meme, tá segurando um meme, esse break. Morreu, agora já era. Morreu, vai e já era. Nossa, não foi, meu. Não deu tempo, velho, não deu tempo. Desmonta, caralho! Desmonta, desmonta, desmonta para ajudar o chefinho! e aí tá quase morrendo tá quase morrendo boa boa morreu 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 vou ter que sair um pouquinho o clipe o clipe o clipe aí eu peguei na outra nossa chegou um descendo 47 de vida tomou tá bom o 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